Olá amigas e amigos, tudo bem com vocês? Meu vídeo aqui de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce e Salgado. Eu sou a Michele, hoje eu vou estar compartilhando com vocês um ursinho, mas não é um ursinho comum, um ursinho de chocolate, todo recheado de chocolate para o teu face-venda, para essa Páscoa, para o dia das crianças. Bora comigo para mais um vídeo que eu vim compartilhar com todo o meu amor, com todo o meu carinho, para o seu face-venda. Bora comigo para mais um vídeo? O nosso ursinho de chocolate, vou estar usando essa forma da BWB de urso 9910. Vou estar fazendo uma ursinha de chocolate e eu vou estar precisando dessa forma. Essa forma ela vem com essa parte rígida, com esse siliconezinho no meio, a parte rígida, a parte rígida de baixo vem com a marquinha até onde eu coloco chocolate. Aqui agora eu vou estar colocando 200 gramas de chocolate branco, até na marquinha, se passar na marquinha não importa, é fácil tirar a rebarba. Vou estar apertando o siliconezinho, a parte rígida, aperta até o chocolate subir, dá duas leve batidinhas de cada lado e leva na geladeira. Aqui agora eu tirei da geladeira, vou estar tirando essa parte rígida, vou estar colocando o dedo no meio para puxar o siliconezinho e facilitar de não quebrar. Olha só como é fácil. Aqui agora aperte as laterais para você tirar a rebarba. É bem fácil, olha, eu tirei toda a rebarba. Vou limpar aqui para rechear. Aqui agora eu vou estar recheando, vou estar usando esse recheio Rafaelo. Esse recheio já tem no canal, vou deixar a receita passo a passo aí no card e na descrição do vídeo. Aqui também você vai dar uma leve batidinha. Agora eu vou colocar o restante do chocolate branco por cima, por isso que eu deixei um espaço por cima aqui, olha. Aqui agora eu vou dar uma leve batidinha para tirar qualquer bolho de ar e levar na geladeira. Nossa forma ficou na geladeira 10 minutinhos, já endureceu, coloca a mão embaixo para não quebrar e desenforma. Olha que maravilha! Aqui agora eu vou personalizar ele com pasta americana. Para personalizar a ursinha, eu vou estar começando com essa pasta americana aqui, na cor de pele. Olha só, eu vou estar pegando um pedacinho dela e vou estar abrindo que nós vamos estar fazendo a boquinha do nosso ursinho. Aqui agora eu vou dar uma leve maciada na mão, para ela ficar maleável. Dá uma leve maciada na mão na pasta americana, para melhorar. Aqui eu vou estar usando um rolo de silicone transparente com medida certa na ponta. A medida certa é esses elastiquim, que deixa na espessura certa a sua massa. Abra com o rolo aqui, até ficar na espessura que você quer. E agora eu vou estar abrindo com esse cortador redondo médio. Vou estar fazendo uma bolinha com esse cortador aro médio. Da cortei aqui uma bolinha redonda com a pasta cor de pele, vou estar pegando agora e fazendo o rostinho. Eu vou estar pegando a nossa mão, os dois dedos seus, e dar uma leve apertadinha de cada lado. Você vai deixar ele oval. Olha só, não aperta muito. Eu peguei o dedo, assim, tá vendo? Só dei uma leve apertadinha e deixei a bolinha oval, que é o rostinho do nosso ursinho. Aqui agora eu vou estar colocando o rostinho no ursinho. Para mim colocar, eu vou estar usando a cola CMC. Essa cola CMC já tem o passo-passo dela no canal, uso com o pincel aqui. Vou deixar na descrição do vídeo. E aqui eu vou estar, você antes dela colar, você vai, arruma certinho no ursinho, o rostinho dele. Aí você firma e vai com os dedos. Depois que você coloca, ele cola automaticamente, viu? Olha que maravilha. Aqui tá o rostinho do nosso ursinho. Você também pode vir com o dedo pra acertar e dar mais uma leve apertadinha de cada lado, pra ele ficar bem oval. Para fazer o narizinho da ursinha, vou estar usando aqui uma pasta americana marrom. Peguei um pedacinho, vou estar dando uma leve amaciada na mão, pra ela ficar maleável. Pega uma bolinha bem pequenininha e vai arredondando com o dedo, olha. Até você sentir que ela está no tamanho certo. Olha só, tá vendo? Aqui agora eu vou estar colocando a bolinha, não vou estar colocando CMC. Só você dar uma leve encaixadinha e apertando, até dar o formato do narizinho. Olha só. Viu? Aqui agora eu vou estar abrindo uma pasta americana na cor branca. Vou estar usando um bico perlé. Vou deixar a numeração dele aí na descrição do vídeo. E vou estar fazendo os dois olhinhos do nosso ursinha. Aqui agora eu vou estar pegando uma esteca e vou estar boleando um pouquinho essa bolinha que eu cortei. Pra ela ficar mais fina e ampla. Olha só, você só dá uma boleada aqui. E agora pra colar a bolinha do olhinho, vou estar usando a cola CMC. Só você colocar um pouquinho com o pincel e colocar aqui na ursinha. A outra mesma coisa. Coloca uma gotinha com o pincel de CMC e cola. Olha. Vou estar fazendo aqui a menina do olhinho na cor preta. Vou estar usando a pasta americana na cor preta. É só você dar uma leve maciada pra ficar maleável. Pega um pedaço bem pequenininho. Aí você vai vendo, conforme você for vendo o pedaço, você vai sentindo nos dedos, fazendo massagem pra ele ficar bem redondinho. E coloca. Também não usa o CMC. Dá uma leve apertada e ele já cola na pasta. Aqui agora da mesma forma, eu vou estar fazendo uma bolinha bem pequenininha. Eu faço a olho, mas você pode pesar também numa balança de precisão. Eu vou tirando os pedacinhos conforme eu vejo que um tá maior que o outro. Mas se você não querer fazer a olho também, pra não ficar um maior que o outro, você pode pesar numa balança de precisão, tá? Olha só. Fica maravilhoso. Aqui agora eu vou estar usando a pasta vermelha na cor vermelha. Vou estar pegando um pedaço dessa pasta, dando uma leve amaciada na mão pra ficar maleável. Vou estar abrindo com o rolo de silicone, que aqui agora eu vou estar fazendo a linguinha do ursinho. Pra mim fazer, eu vou estar usando um coração, um aro de coração. Só que você vai cortar só com a ponta do aro. Olha só. Só com a pontinha do aro de coração. Pega uma esteca e tira pra vocês verem. Olha só. Ela fica uma pontudinha. Não tem essa ponta do aro de coração? Você vem e coloca só a ponta na pasta americana vermelha. Tira com uma esteca. Eu fiz novamente só pra vocês verem, mas vou usar só uma. Que agora eu vou estar usando um pouquinho de cola de CMC. E vou estar colando aqui no rostinho do meu ursinho a linguinha. Aí você vem, a parte larga, porque fica a parte pontuda, que é o bico do coração. Então, a parte larga, eu coloco por dentro e dou uma leve apertada. Não tem nenhum erro. Olha só. Aqui agora, só se ajeitar, eu fiz a linguinha do ursinho. Com esse aro de coração aqui com a ponta, que eu fiz a linguinha. Olha que belezurinha. Aqui agora, com esse bico perlê, eu vou deixar ele de banda e eu vou fazer a boquinha do nosso ursinho. Olha. É só você marcar bem, se você não tiver o marcador de boca de pasta americana. Aqui eu vou vir com uma esteca, igual uma faquinha, e vou fazer na boca um cortezinho no meio da pasta americana. Olha só. E vou dar mais uma leve marcadinha, pra ficar melhor. E olha só. Aqui agora, eu vou estar fazendo as duas rodelinhas que vai na orelhinha da nossa ursinha. Vou estar usando uma pasta americana na cor de pele. Vou estar abrindo ela aqui com o rolo de silicone, com medida certa na ponta. Vou estar usando esse bico perlê. Vou deixar a numeração na descrição do vídeo, que eu vou estar cortando duas rodinhas, que eu vou colar na orelhinha da nossa ursinha. Aqui agora, eu vou estar usando uma cola CMC. Passe a cola com o pincel. Estou passando com o pincel pequeno. Você passa um pouquinho da cola CMC aqui na rodinha. E cola na orelhinha. Olha que lindo. Maravilha. Olha o resultado. Perfeito. Agora, eu vou fazer o vestidinho da ursinha de chocolate. Eu vou estar aqui com essa pasta americana na cor rosa. E vou estar abrindo a pasta americana. Vou estar usando aqui um rolo de silicone transparente, com esses elásticos em medida certa na ponta, que deixa na espessura certa. E aqui agora, eu vou estar cortando o vestidinho da nossa ursinha de chocolate personalizada. Aqui, eu vou estar usando uma régua. Vou estar fazendo na medida de 8 cm de comprimento por 9 cm de altura. Aí, você vai e corta aqui com uma faquinha de esteca. Com a esteca no formato de faquinha. Eu vou estar cortando aqui até o 8 cm. Olha. Eu passeio e agora eu venho aqui e faço um piquezinho até 8 cm, que é pra mim ir pra baixo. Agora, pra baixo, de altura, o nosso vestidinho, eu vou tirar a medida de 9 cm de altura. Essa régua é uma régua de criança, de escola, mas eu só uso aqui na culinária, tá? Você compra em livraria, material escolares, tá bom? Mas tem também régua de pasta americana também. Mas eu gosto de trabalhar com essa daqui, tá bom? Aqui agora eu vou estar cortando. Olha só. O beiral que está sobrando também, você vem e corta. Uma regra é muito bom por causa disso. Aqui agora eu já cortei na medida. Pega um rolo de silicone e abra pra ela ficar bem mais fina a massa. E vem e mede novamente e tira a irregularidade que tiver sobrando. Aqui agora você pega um aro redondo. Aqui, ó. Esse aro redondo é o médio, o pequeno, né? E vem e corta a gola do vestidinho da ursinha. Olha que lindo. Aqui agora eu vou colocar na ursinha. Aqui na ursinha eu vou passar a cola CMC. Porque eu vou estar ajeitando o vestidinho em cima dela. Vou estar colando. Aqui eu venho com a cola comestível CMC e passo com a ajuda de um pincel. Na onde eu vou estar colocando o vestidinho que a gente fez aqui agora. Encaixa bem a golinha do vestido bem no pescocinho dela. E vai modelando com as mãos entre o braço e a cintura. Porque eu ainda vou colocar um cintinho. Aqui é só você ir apertando e modelando com a mão. E também vou estar pegando uma esteca. Olha, uma esteca com a ponta que é de bolear, arredondada. E você vai passando de levinho pra você afundar um pouquinho a cintura da ursinha. Porque é aqui que eu... Aqui com a pasta americana branca eu vou estar fazendo o cinto da nossa ursinha. Você abre a massa, a pasta americana, com o rolo. Aqui agora eu vou estar cortando com uma esteca de faquinha. Olha só. Aí você vê a espessura desejada. Eu estou cortando na espessura de menos de um dedo. Ó. Aqui agora o tamanho eu vou cortar as pontas. Tá vendo? Vou dar uma modeladinha com a mão. E vou vir com a régua. Eu vou estar tirando aqui uma medida de nove centímetros de comprimento. Agora aqui eu vou estar colocando a cintinha na cintura da ursinha. É bom você colocar um pouquinho maior. Você tira a medida e depois você corta. Ó, eu cortei um pedacinho que estava sobrando. Então sempre tira mais. E depois que você modelar na cintura da ursinha, aí você vai e corta. Olha só que belezurinha. Que maravilha que ficou essa cintinha. Coisinha mais fofa. E ainda sobrou um pedacinho. Então tira. Aqui com a pasta americana amarela, eu vou estar abrindo que eu vou estar fazendo uma florzinha pra colocar na cintinha da ursinha. Olha só, vou estar usando esse bico injetor, cortador de flor. Esse daqui é o pequeno. Esse joguinho vem três. Agora eu vou estar fazendo as florzinhas e vou estar colocando aqui na cintinha. Ó, você vem com o injetor de flor. E aqui mesmo você já injeta a florzinha, olha. E vai colando na cintinha. Vou fazer mais um. Você aperta na pasta americana amarela. Passa a mão embaixo pra tirar a rebarba. Ele tem um apertador que você injeta aqui, ó. E você já vai e injeta a florzinha aqui. E assim eu vou fazendo até fazer tudo. Aqui agora eu vou estar apoiando esse lacinho. Eu fiz só um. Esse lacinho é na forma da BWB. Vou deixar a numeração pra vocês. Eu fiz de chocolate. Mas você pode estar fazendo um lacinho de pasta americana, tá? Olha que lindo. Vou deixar a numeração pra vocês na descrição do vídeo. Olha que perfeitinho que ficou. Aí você coloca o lacinho de ladinho. Fica lindo. Aqui agora eu vou estar usando a cola da Mago. E vou estar colando no miolinho das florzinhas da cinta da nossa ursinha. Essas pérolas de chocobol. Com a ajuda da pince e a cola da Mago. Vou estar colocando uma gotinha no miolo das flor. Esse chocobol de como colorir ele. Ele está em azul. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição do vídeo pra vocês. E vou estar colocando aqui na cintinha, na florzinha da cinta. Olha que lindo. Assim ficou a nossa ursinha de chocolate branco. Olha que cintinha linda que eu fiz nela. Eu vou ficando por aqui. Vou deixando pra vocês essa receita maravilhosa. Eu sou a Michelle do canal Filadélfia Doce e Salgado. Se você quiser alguma coisa que eu usei aqui, vai estar tudo na descrição do vídeo. Vou deixando pra vocês o meu carinho e uma mensagem da Santa Escritura Sagrada de Deus. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbio 16, 9. Eu vou deixar o meu carinho e o meu carinho.